Vem com Daniel Moral Vão e voltam Como tudo é passageiro Eu era feliz, eu tinha você E hoje estou nesse desespero A minha vida tá sofrida Eu me acabo na bebida Se eu vejo você, fico todo suado É que vontade de uma recaída Sem você do lado não dá pra imaginar Só de pensar nisso começo a chorar Esquecer tudo de vez não é tão fácil assim Te quero do meu lado, amor, voltar pra mim A minha vida era feita pra você Amor, o que eu fiz que eu não fui te perder Agora eu sofro muito nessa solidão A minha consciência eu não aceito não Vem com Daniel Moral Pensamentos vão e voltam O mundo todo é passageiro Eu era feliz, eu tinha você E hoje estou nesse desespero A minha vida tá sofrida Eu me acabo na bebida E se eu vejo você, fico todo suado Ai que vontade de uma recaída Sem você do lado não dá pra imaginar Só de pensar nisso começo a chorar Esquecer tudo de vez não é tão fácil assim Te quero do meu lado amor Voltar pra mim A minha vida era feita pra você Amor o que eu fiz como fui te perder Agora eu sofro muito nessa solidão A minha consciência não aceitou E aí Para meu parceiro Denival, AD Turismo De Piauí a São Paulo Tamo junto meu velho Vem, Lula de Hora Vem, Lula de Hora Fui no barzinho, beira de estrada Eu no uísque, lá na cachaça Fui ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar o forró Foi, foi no escapaco Que uma bichinha nasce Que se envolver comigo Não tem sequer na casa Tá aí correndo com medo Que leva lá O bicho do hotel Que leva a gaia Fui lá e chamei pra dançar o forró Fui no uísque, beira de estrada Eu no uísque, lá na cachaça Fui ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar o forró Fui no uísque, beira de estrada Que uma bichinha nasce Que se envolver comigo Não tem sequer na casa Tá aí correndo com medo Que leva lá O bicho do hotel Que leva a gaia Foi, foi no uísque, beira de estrada Que uma bichinha nasce Que se envolver comigo Não tem sequer na casa Tá aí correndo com medo Que leva a gaia O bicho do hotel Que leva a gaia Chama na pressão Vem com o Daniel Moral Chama na pressão Vem com o Daniel Moral Olha meu parceiro Cristóvão Filho de Teresina Chama, chama Eliane Futura, vereadora de Pedro Segundo Os assessores Maicon e Natália Tamo junto Olha a perfeita Dos pés da cabeça Nunca vi tanta beleza assim Venho só ser humano Papai do céu tá bem inspirado E o seu pai o abençoado Capricharam em você Seu corpo foi desenhado Palmas para o seu Antônio Ele tá de parabéns Fez uma obra de agir É você, neném Vem a ver a do seu Antônio A dona dos meus sonhos Corazão foi flechado Por ela tô apaixonado Eu disse a filha do seu Antônio A dona dos meus sonhos Corazão foi flechado Por ela tô apaixonado Olha a perfeita Dos pés da cabeça Nunca vi tanta beleza assim Venho só, ser humano Papai do céu tava inspirado E o seu pai um abençoado Capricharam em você O corpo foi desenhado Palmas para o seu Antônio Verdade e parabéns Fez uma obra de arte É você, neném A filha do seu Antônio Adonando os meus sonhos Coração foi flechado Por ela tô apaixonado Eu disse a filha do seu Antônio Adonando os meus sonhos Coração foi flechado Por ela tô apaixonado Eita, perfeição de Deus Isso é molhado do cabelo cacheado Chama, 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 vai, vai Vem com Daniel Moral Para Francisco Botella Tamo junto Chama, tô em teclas Vem com Daniel Moral Para JS Produções Ela quis conhecer meu capopi Eu vou te mostrar quem não era Puxando o cabelo dela Tava na malandra Puxando o cabelo dela Tava na malandra Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha DJ Reinaldo Mix Aquele abraço DJ Hilton Marley Tamo junto Vem com Daniel Moral Do Youtube Chama, tô em teclas Bora xeixão da mídia É pra trocar em tudo Quanto é faredão Escolhinho te pega no fio Sente o coração da minha pegada E ofereço o melhor O ex Se tiver para que tu tá com os caras Mostra a habilidade Que cê tem com a rava Mostra no tiquitique Com a amiga safada Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba E tanta macetada Que tomou essa piranha Ela voltou De pé na bamba Bota o meu suído Pra tocar no barretão Vem com Daniel Moral Bora meu parceiro Denival Até turismo De Piauí a São Paulo De São Paulo a Piauí Chama, chama Chama na pressão E assim ó Vem com Daniel Moral Chama na pressão Meu filho A galera curtir E assim ó Na hora exata No momento errado Quando o coração Já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Como está no seu espaço Em 24 horas Não saia do meu pensamento E o que era pra ser só um love Não saia do meu pensamento Já faz tempo que eu estou vivendo Desenhando nesse sentimento Ah, eu sou o que amado Com um beijo seu Nunca achei um Se encaixasse com o meu Meu primo lá na cama Foi o que mais me prendeu Ah, eu sou o que me fez No seu amor Combinação exata Que o destino reservou E o que eram São os amados Olha bem o que rolou O passatempo comigo Ficou O passatempo comigo Ficou Em nome de meu patrão Damião Araújo Em 24 horas Não saia do meu pensamento E o que era pra ser só um love Eu nasci em um momento Já faz tempo que eu estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou o que amado Um beijo seu Nunca achei um Se encaixasse com o meu Meu primo lá na cama Foi o que mais me prendeu Ah, eu sou o que me fez No seu amor Combinação exata Que o destino reservou E o que eram São os amados Olha bem o que rolou O passatempo comigo Ficou O passatempo comigo Ficou Seguração em tecla De novo vai Chama Ah, eu sou o que amado Ficou 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 O passatempo comigo Ficou Estúdio Alves do Produções Grava aí Bora É show Chama do Fozão Para o meu parceiro Para o meu parceiro Cosmo Araújo Adegas Bebidas em Teresina Vem cuidar de Almaral Pode engraxar a parte que hoje vai ser forró Tem a loura e a molena pra nós arruxar o nó Quem tem força na canela E já tá preparado Para dançar porra com ela O vaqueiro é beijado A mão tá banhada O boi até o bar O vaqueiro com a briga Logo sai o resultado Nós vamos comemorar Nós vamos comemorar O fêmeo da vaquejada O vaqueiro quer gastar Nós vamos comemorar Nós vamos comemorar O moído tá gostoso E vai até o sol Nós vamos comemorar Nós vamos comemorar O fêmeo da vaquejada O vaqueiro quer gastar Nós vamos comemorar Nós vamos comemorar O moído tá gostoso E vai até o sol O raio Para o Wilson Produções Farra do WP Chama da abração Em nome de Beio Fiasaro Damião Araújo Pode graxar o sapato Que hoje a noite tem porró Tem a luz e a morena Pra nós arranchar o dó Quem tem planta na canela Que já tá preparado Para dançar porra com ela O vaqueiro é deixado A mão tá banhada O boi foi derrubado Vaqueiro campeão Olha, sai o resultado Nós vamos comemorar Nós vamos comemorar O fêmeo da vaquejada O vaqueiro quer gastar Nós vamos comemorar Nós vamos comemorar O moído vai ser grande E vai até o sol Nós vamos comemorar Va, 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 va O branco da vaquejada O vaqueiro quer gastar Nós vamos comemorar Nós vamos comemorar O moído tá gostoso E vai até o sol O raio Como é que as mães de aclar? Olha, Greg, Moura e Família De Denis e da Piauí A lozão especial Eliane, futura vereadora De Pedro II Tamo junto! Vem, favor! Vem, dodania Bora! Bora, Jacaré! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado na saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço aquecer no final lembra você E agora? Eu tô sentindo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô gozando solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado na saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora? Eu tô sentindo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô gozando solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Bora meu parceiro, Cosmo Araújo Bola que ele é Pinheiro Tamo junto Em nome de meu empresário, Damião Araújo Chama meu filho E essa é mais uma minha O nome da música é Fultado e Valedão Pra tocar em tudo, bota a paredão meu filho E assim ó No WhatsApp brotou A mensagem que libera O desmantelo grande FDS nos espera Já convoquei as mina Mas tão vida quebrada Pra fazer o moído e tomar muita gelada No WhatsApp brotou A mensagem que libera O desmantelo grande FDS nos espera Já convoquei as mina Mas tão vida quebrada Pra fazer o moído e tomar muita gelada Quem tá sinopinha vai com a bunda no chão Olha que sozinha menina Não para não Olha quem tá sinopinha vai com a bunda no chão Todo mundo muito louco Putado e Valedão Tá sinopinha vai com a bunda no chão E sozinha menina Não para não Olha que tá sinopinha Vai com a bunda no chão Todo mundo muito louco Putado e Valedão Chama, 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 vai! Aloysio Caduções No WhatsApp brotou A mensagem que libera O desmantelo grande FDS nos espera Já convoquei as mina Mas tão vida quebrada Pra fazer o moído e tomar muita gelada No WhatsApp brotou A mensagem que libera O desmantelo grande FDS nos espera Já convoquei as mina Mas tão vida quebrada Pra fazer o moído e tomar muita gelada Olha que dá sinopinha vai com a bunda no chão E sozinha menina vai Não para não Olha que dá sinopinha Vai com a bunda no chão Todo mundo muito louco Putado e Valedão Desce novinha Vai com a bunda no chão E sozinha menina vai Não para não Olha que dá sinopinha Vai com a bunda no chão Todo mundo muito louco Putado e Valedão Chama, chama, vai! Aloysio Caduções Tamo junto! Bora, tô em tecla Pista Tu, 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 pá! Chama, chama Vem com Daniel Moral E essa é mais uma minha O nome da música é diploma de rapariga Essa é mais uma da fábrica de sucesso Uau! Chama, eu tô em tecla Em nome de meu padrão Antônio Guaresma Tamo junto! E a senhora! Olha, cansei de passar Do cabaré da esquina E dividi com os outros O calor daquela menina Vou construir uma casa Atitude de homem Vamos casar, ter filho Vou te dar meu subenome Cansei de passar Do cabaré da esquina E dividi com os outros O calor daquela menina Vou construir uma casa Atitude de homem Vamos casar, ter filho Vou te dar meu subenome Vou te levar Levar desse cabaré A partir de hoje Você vai ser minha mulher Tu não vai mais Levar essa vida Pode cancelar o diploma de rapariga Vou te levar Esse cabaré A partir de hoje Você vai ser minha mulher Tu não vai mais Levar essa vida Pode cancelar o diploma de rapariga Chama, chama na pressão Vem com o Daniel Olha O nome dele é Doin das séculas Agora meu parceiro Beleza Tamo junto Olha, cansei de passar Do cabaré da esquina E dividi com os outros O calor daquela menina Vou construir uma casa Atitude de homem Vamos casar, ter filho Vou te dar meu sobrenome Vou te levar Esse cabaré A partir de hoje Você vai ser minha mulher Tu não vai mais Levar essa vida Pode cancelar o diploma de rapariga Vou te levar Esse cabaré A partir de hoje Você vai ser minha mulher Tu não vai mais Levar essa vida Pode cancelar o diploma de rapariga Chama, chama Pode cancelar o diploma de rapariga Porque a partir de hoje Você vai pra minha casa Chama, chama meu filho Eliane, futura velhadora De Pedro II E os assessores Maicon e Natália Tamo junto Chama Chama, meu filho Vem com Daniel Moral Pra Natália de Teresina, Piauí Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou pra cama Eu pra aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou pra cama Eu pra aquela sentada Aí eu vinciei Que vaqueira tentada De ver se adora caprichando a sentada Eu vinciei De ver se adora caprixando a sentada Capricha meu filho Chama, chama Coz Marraújo Quila Pinheiro Tamo junto Estúdio Aluísio Produções Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou pra cama Eu aquela sentada, aí eu me siguei Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou pra cama Eu aquela sentada, aí eu me siguei Em vaqueiro atrasada Infearteseada, caprichando, assentada Eu disse em vaqueiro atrasada Eu disse em vaqueiro atrasada Infearteseada, caprichando, assentada Bota o quê pra tocar no valentão E chama, chama, vá Bora jacaré, balaça aí, balaça aí, vem com Daniel, olha Bora o Wilson Proto Sul, barra do WP Em nome de meu empresário, Damião Araújo Aqui a firma é forte, meu filho Bora com a interclas, vem, Daniel, olha Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar E monta de dor E mostra a culpa Que sabe, galopa! Eu quero ver você montar no meu jumento Quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Galera do Bailava, Jato, Pai, Piro Tamo junto, meu parceiro Autônio Produções Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar E monta de dor Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa e sente o clima Galera do Bambuizeiro Bar, tamo junto, meu tio Luiz Chama no abração Chama Eu sei que as amigas tão chamando pra coxer Que você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a dor Porque vai borrar o primeiro bolo que você tomar Quando a nossa música começa a tocar Tu vai pegar do celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando ator O que vai borrar do primeiro gosto que você tomar Quando aquela música começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita Chama meu maestro velho Vem com Daniel Moral Ei, 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 ei Vamos dançar! Já estou na bolada, já arrumei uma namorada, ela é linda, dengosa, toda sensual. Já estou na bolada, já arrumei uma namorada, ela é linda, gostosa, toda sensual. Mas ela não me engana, ela é garota de programa, mas ela não me engana, ela é garota de programa. Malandra, safada, dengosa, eu me amarro em você, malandra, safada, gostosa, eu gasto tudo com você. Kelly, eu sou acostumado, como se vai encontrar de você? Volte pra mim, da mesma forma que já abraço um beijo, aconteceu naquela vez. Ai! Meu amor, eu sei que vou te esperar, viver sem você que ele não vai dar. Dessa vez eu não errei, tentar. Será que você não vai mais te amar? Escute essa frase, uma declaração que eu fiz para você. O que é que eu vou fazer, se um dia eu te perder? Vem cá, vem me amar, minha paixão, minha atadiva. Volte pra mim, eu te amo e você não deu valor. Volte pra mim, se me esquece, não quero mais seu amor. Volte pra mim, se me esquece, não quero mais seu amor. Volte pra mim, se me esquece, não quero mais seu amor. Eu te amei, eu cuidei, você não deu valor. Mela só parece que é assim, agora não, volto pra você. Eu te amo e você não deu valor 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 Sucesso nosso pão tocar nos farinóis Légia habitada, com um delegante, com um top de gata Ela entra na pista, tá rolando um ar do sério Essa mulher não quero, eu vou arrumar pra tu buscar Mulher, nariz e somada Segunda, veneta Vá que a lourinho da teônia Travada com o pito raiz E ela ainda tem um mistério Lourado, cemitério Vou arrumar pra tudo Ela chega, ela está lá Fica uma elegante Com top ligada Ela entra na pista Tá roubando o ar do telo Essa mulher não quer E eu vou arrumar pra tudo Mulher, nariz e somada Segunda, veneta Vá que a lourinho da teônia Travada com o pito raiz E ela ainda tem um mistério Lourado, cemitério E eu vou arrumar pra tudo Balas do bombom Balas do bombom O perfume que ela tem Ela mata qualquer um Chama na abração Chama no swing, menino E servando o álbum É farra do cruzeiro A estourada do maranhão Eu já tentei te esquecer Não consigo entender E o céu sai da minha mente Já fiz de tudo Pra sair da solidão O meu pobre coração Não tá mais aguentando Eu já tentei te esquecer Não consigo entender O que você não sai da minha mente Já fiz de tudo Pra sair da solidão O meu pobre coração Não tá mais aguentando Agora você vem atrás do meu amor Depois que me usou Me abusou Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu gostava de ser Vai, procure um outro alguém Que deseje um bom do bem Você pra mim não vai fazer faltar Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu gostava de ser Vai, procure outro alguém Que me deseje um bom do bem Você pra mim não vai fazer faltar Chama, menino Alô, curto o simbó Essa que é mais uma dele Desincompositor É show, papai Esse é forró dele Chama, papai Sucesso nosso Pastor anos, parirão Eu vou tocar um forró Aquele despede ouro Aquele forró topado Que te julga, babelada Que tá forró criado A puíra leva a pô Já tem uns cabos no beijo Lá na porta do banheiro Essa eu vim adoro dançando No sol em do sapone Vai, virada pela Chama aí Aqui já tem ninguém o beijo Aqui já tem ninguém o beijo Já tem ninguém o escorado Lá na porta do banheiro Aqui já tem ninguém o beijo Aqui já tem ninguém o beijo Já tem ninguém o chapá Pelado até o gol Aqui já tem ninguém o beijo Aqui já tem ninguém o beijo Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo Você quer viver na solidão Se preciso farei de tudo Para ter de novo Seu coração Eu jurei que fosse amor Para a vida inteira Eu jurei que eu não vou se mais chorar Para você foi uma chuva passageira E que não daria tempo de molhar Você tinha prometido tantas coisas Que jamais ia soltar a minha mão De repente você muda os teus mãos E não quer mais incluir meu coração Foi covardia Vamos nessa que é sucesso Forrozão Balanço safado pra você É só alegria Bred Kamikaze 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 Segura Segura O jipirão Você me abogou, meu bem Você me beijou, meu bem Agora sou seu E de mais ninguém Você me abogou, meu bem Você me beijou, meu bem Agora sou seu E de mais ninguém O de pirão, o de pirão, os de pirão, não Segura, 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 vou te empirar Segura, 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 vou te empirar Olha o sucesso do Corro Delírio Essa é a babaca no seu valeirão Eu tô vendo aqui, você aí Fica só olhando pra mim, eu tô vendo aqui, você aí Vou te levar no escurinho, eu tô vendo aqui, você aí Fica só olhando pra mim, eu tô vendo aqui, você aí Vou te levar no escurinho Você vai gostar, vai sentir prazer Você vai gostar, vai enlouquecer Você vai gostar, vai sentir prazer Você vai gostar do que vou fazer com você Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Segura, segura, sobe e desce, sobe e desce Fica em cima de mim, eu sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, segura, segura, sobe e desce Sobe e desce Fica em cima de mim Música Elas tão loucas pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o Gela aqui é grande, nós tamo por desmantelo Toca aí DJ, o solinho do desmantelo Chegou o fim de semana, toca a minha piseira Elas tão doidas pra sentar e eu tô louco pra curtir Hoje o Gela aqui é grande, nós tamo por desmantelo Toca aí DJ, o solinho do desmantelo Para as gatinhas chegando, para as tovinhas chegando Empinando o rabetão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão loucas pra sentar Hoje o saca vai ser grande, se prepara Vai! Música Quando ouço sua voz, sempre o meu corpo tem Meu coração bate forte, desejando ter você Amo você, quero você Eu já não sei mais o que faço pra tentar te esquecer Meu amor você é tudo, sem você não sei viver Amo você, quero você Meu bem Você me espera e me faz Bem, tudo, bem, tudo, bem, tudo, bem, tudo, bem Música E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando piseiro E a capa tá afiada e nós botando o boluchão E olha sem limite lá dentro do caminhão E olha sem limite lá dentro do caminhão Eu disse, taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem fé Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Eu disse, taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem fé Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Magro Pancadão, meu parceiro, divulga aí o sucesso, meu rei Isso é farra do piseiro, a estourada do Maranhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando piseiro Meu parceiro Magro Pancadão, divulga o sucesso, meu rei Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, 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 eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou E o foda é quando você me chama de amor E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Haja sentimento, bebê Isso é Bernardo Ferreira Vem comigo assim Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Eu esperei demais de você, bebê Haja sentimento Então me diz Minha academia Visa e escultura Isso é a volta do viseiro E super choque dos teclados Olha só a Lomoteles A fulega Hoje eu vou pra vaquejada Dançar, arrochar o nó Vou chamar uma vaqueira Pra nós cortar um forró Hoje eu vou pra vaquejada Dançar, arrochar o nó Vou chamar uma vaqueira Pra nós cortar um forró Eu descobri A senhado desmantê-lo É coloca no forró Uma vó do estrangeiro Eu descobri A senhado desmantê-lo É coloca no forró Uma vó do estrangeiro Minha amiga Minha amiga Sorridente Em mata-roba Agora meu doutor Johnny Alson A polega Vou chamar uma vó do estrangeiro Vou chamar uma vó do estrangeiro Contigo é bem melhor provar O que eu sinto por você Você nem pode imaginar E o que eu quero com você Me dê uma chance de mostrar E quando der a chance Nossa vida vai mudar Para bem melhor Você vai vendo Te provar Todo o sentimento Que eu guardei Vou te entregar E é só paixão 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 E é só paixão